Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês as maquiagens que eu comprei aqui em Miami e vamos começar logo então. Gente, só que uma pausa rapidinha, um aviso. Eu sei que o áudio tá ruim, tá meio chato e eu vou, acho que comprar um microfone, então tentem ignorar por enquanto que eu acho que a minha câmera meio que quebrou durante a viagem. É isso, vamos continuar assistindo. A primeira coisa que eu vou mostrar é esse kitzinho de pincéis da Real Techniques que são pincelzinhos pros olhos, acho que foi 17 dólares e tem pincelzinhos pra esfumar o olho, fazer coisas mais marcadinhas e mais pra detalhes. E a qualidade é muito boa e vale muito a pena pelo preço e pela qualidade. E da Real Techniques também eu comprei a Beauty Blender deles, que era laranja, agora tá meio suja. E ela é tão boa quanto a Beauty Blender original, só que essa custa 5, 6 dólares, enquanto a Beauty Blender original custa 20 dólares. Então pelo mesmo resultado vale muito a pena comprar essa aqui. Continuando a categoria pincéis, eu comprei esses dois pincéis aqui da marca Elf e foi 1 dólar cada um. E eles são bem fofinhos, a qualidade deles é bem boa. Fui bem satisfeita só pra dar alguns efeitinhos no olho, assim, nada muito especial. E pra finalizar os pincéis, eu comprei esse pincel de blush aqui da Real Techniques, foi tipo 7 ou 8 dólares. E ele é muito macio, ele é muito fofinho. E eu vou comprar mais um pra passar bronzer, esse aqui eu uso pra passar blush. Eu vou comprar mais um de tanto que eu gostei pra aplicar outras coisas. Bom, agora eu descobri uma marca de cílios muito boa, que é da marca Ardell. São esses cílios que eu tô usando hoje. São esses aqui, eu tô usando hoje esses maiores, que é o... acho que é o tamanho Demi. E tem esses aqui que são mais naturais. E eles custam em média 3 dólares cada um. E esses cílios são os melhores cílios que eu já usei, tipo, na minha vida. E a minha dica pra quem for comprar cílios é sempre comprar quando a haste for, tipo, a base do cílio transparente. Porque daí dá pra usar, tipo, hoje, como eu tô usando sem delineador. E não fica marcado em cima do olho, assim. Dicas. Também comprei esse blush aqui da Milani. A cor dele é número 1. Romantic Rose. Ele é assim e ele é uma rosa. E ele é muito bonito, eu tô usando hoje. Ele é super natural, assim. Bem queimadinho de praia. Acho que foi, tipo, uns 8 dólares. No máximo 10. E comprei pra contornar o rosto esse blush da NYX. Custou 3 dólares. Tava na promoção, mas o preço original dele é 5. E eu tô amando muito ele pra contornar. E, sério, as qualidades dessas coisas que eu tô comprando são muito boas, assim. Mesmo sendo muitos produtos de farmácia. Bom, agora vamos para as máscaras. Primeiro eu vou mostrar essa aqui que eu ganhei no final do ano, de Natal. Que é a Day Are You, da Benefit. Ela é, tipo, muito boa. Ela tem seridinhas fininhas de plástico. E elas deixam os cílios separados e longos. E eu gosto muito dessa máscara. Ela é meio cara. Mas acho que vale a pena. E também eu comprei outra máscara. Só que essa é de farmácia. Que é a Colossal versão Ca... Caot. Que ela é pra deixar os cílios bem bagunçados, assim. Eu gostei bastante dela. Eu acho que eu achei melhor que a Colossal original. Que foi, tipo, 6 dólares. E tem mais uma máscara que eu comprei. Que é a Better Than Sex, da Too Faced. Eu comprei a versão Travel Size. Porque ela é meio cara. Ela custa, acho que, 24 dólares o tamanho grande. E a pequenininha custa 12. Então eu comprei a pequenininha pra ver se eu gostava. E eu amei muito. Eu juro, sério. É a melhor máscara que eu já usei na minha vida. E com certeza eu vou comprar a grande. Quando essa acabar. Porque ela é... Ela é muito boa. Ela deixa os cílios com cara de cílios postiços. Sério, sem exagero. O único problema é que, às vezes, como ela é grande demais. Ela suja um pouco em cima aqui. Mas é só limpar, né. Ah, e pra usar com cílios. Eu comprei essa cola da Duo. Que tem um pincelzinho. Então ela é mais prática, assim. Tem muita gente que não gosta. Porque ela não cola muito. Mas eu gosto disso. Porque de noite é só puxar. E não machuca a pele. Ela sai bem direitinho, assim. Não sei se pra uma balada é boa. Mas pro dia a dia ela é bem boa. Pros olhos eu também comprei. Essa sombrinha aqui da Revlon. Ela é metade perolada. Metade glitter. Bom, agora vamos para produtos de boca. Comprei esse batomzinho aqui da NYX. A cor dele é compenhagen. E ele é assim. É um vinho roxo bem bonito. E ele é bem fininho. Aqueles batons líquidos mates fininhos. Ele fica muito bom, assim, pra usar na boca. Comprei esse aqui. Nude. Meio Kylie. Que é o Abu Dhabi. Comprei também. Outro da NYX. Aqueles dois eram da NYX, tá? Esse aqui da NYX. Que é uma coleção nova. Que é lingerie. Que essa é a cor corset. E é muito bonito. É um nude super, super nude. Ele fica assim. E por fim. Todos esses são líquidos mates. Eu comprei um que eu tava querendo dar muito tempo. Muito tempo. Que é o Cashmere. Da Lime Crime. Que ele é muito lindo também. Eu acho que ele é bem parecido com esse corset. Esse é um pouco mais escuro que o corset. Não sei se dá pra ver. E o gostinho dele é muito bom. E todos esses batons aqui. Os da NYX e o da Lime Crime. Eles colam na boca pra sempre. Assim, é muito difícil de sair. Então eu super indico todos eles. Ó, o da Lime Crime é mais roxo. Assim, eu acho. Agora é um presente que eu me dei. Foi um pouquinho caro. Que é essa paleta aqui. De sombras da Parte. Que é a Parte Letcher. E ela só tem tons neutros e mate. Tem uma que tem tons brilhosos. Mas eu não gostei tanto. E essa aqui. Eu acho que foi 48 dólares. Eu tô amando muito essas cores. Sério. Eu tava querendo um tom assim. Roxinho, rosa. Há muito tempo. E... Não é uma paleta tão comum. Mas eu já vi maquiagens muito incríveis com ela. Então eu fiz muito. E como o meu aniversário é na quarta. Eu me dei o direito de comprá-la. E agora, pra finalizar o vídeo. Eu vou mostrar os produtos de pele que eu comprei. Bom, eu comprei uma base. Duas, na verdade. Lançamento da Maybelline. Que é Dream Velvet. Um tubinho. Eu comprei a cor 75. Pra esse momento agora. Que eu tô bem queimada. E tinha comprado um tempo atrás a 20. Que era a minha cor original. E agora eu misturo um pouco das duas. Porque eu dei uma desbotada. E essa base é muito boa. A cobertura dela é muito boa. E ela tem uma textura meio de mousse. Não é muito líquida. Ela é bem grossa. Também... No final do ano passado. Eu comprei esse iluminador líquido da Benefit. Que é o High Beam. E eu gosto muito de usar ele como primer. De corretivo em pó. Fica bem legal. Tipo, estou usando hoje. Não sei se dá pra ver. Comprei também esse pozinho aqui. Da Laura Mercier. Que é pra selar o corretivo. Que é aquele meu da MAC. Eu não tava gostando muito. Aquele branco que eu sempre uso. Eu comprei a versão pequenininha. Porque esses pós duram muito. E eu não tava afim de gastar muito. Que é pra passar assim. E vem com uma esponjinha. Que ele cola bem a maquiagem. E eu não lembro o preço desse. Foi maus. Ah! Cada base custou acho que 7, 8. De 7 a 10 dólares. Bem barato. Também comprei um primer líquido. Recomprei na verdade esse aqui da Sephora. Porque aquele meu da L'Oreal. O Magic Blur. Ele é muito sólido. E eu precisava de um mais fluidinho. Então eu comprei esse aqui. Pra dar aquela segurada na base. E por fim as melhores compras do mundo. São os meus corretivos de farmácia. Melhores do mundo. Começando por esse aqui. Da Maybelline. Eu tava querendo desde o ano passado. E eu comprei errado. E sério. Ele é muito bom. Ele tapa muito bem as olheiras. Ele dá tipo uma iluminada maravilhosa no rosto. Super barato também. Tipo 8 dólares por aí. Também comprei esse aqui da Maybelline. Que é o Fit Me. Ele é tão bom quanto o outro. Só que esse eu aplico em menos quantidade. E por fim. Esse corretivo aqui. Que ele é super famoso. Entre as blogueiras. Assim de beleza. Que é o L'A Girl. E ele é tão bom quanto aquele da Nars. Sério. Sem exagero nenhum. Só que eu não estou usando ele muito. Porque eu comprei quando eu tava muito clara. Então eu tenho que comprar ele. Em outra cor. E a parte mais legal de tudo isso. É que ele custa 5 dólares. E isso aqui ele é bem difícil de encontrar em loja física. Por isso que eu não tinha comprado ainda. E eu encontrei ele na Rikis. Mas tem pra vender em algumas farmácias online. E vale a pena. Comprar online. Se vocês não encontrarem. Porque é tipo 5 dólares. Cobertura muito boa. Córmula muito boa. E dura bastante não craquear. Ah! Tem essa máscara aqui também. Que eu comprei na Urban. Foi 3 dólares. É pra dar uma purificadinha no rosto. Já fiz resenha dela um tempo atrás. No meu blog. Eu nem sei se tá lá ainda. Mas eu já fiz. E sim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de clicar em gostei. Porque me ajuda muito. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Aqui nessa cabecinha aqui. E... Quem quiser me seguir nas redes sociais. É tudo Wikicami. Inclusive no Snapchat. E é isso. E aí He Loki. Tchau! E aí Amém.